Nossa que legal ver você aí do outro lado da telinha, eu sou o Gênero Obrigado pela sua visita, bem vindo ao canal Provavelmente você aí do outro lado da telinha é fã da cultura do universo do terror Você gosta do suspense, você gosta do terror no geral Eu estou aqui pela primeira vez no Brasil, a Horror Expo 2019 A maior feira da cultura do segmento do terror Então vamos ver aí, você é meu convidado pra ver as criaturas mais terríveis Zumbis, entidades, assombrações, fantasmas Então vai até o final, não perde nenhum minuto, assiste que vale a pena Antes de mais nada, deixa aquele like, comenta, compartilha E se você não for inscrito, olha, se você não se inscrever Essas criaturas vão embaixo da sua cama puxar sua perna Então, conto com vocês aí Então vamos no meu jet aí, tchau 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 E FN2 vem aí, vamos ver as malvadesas que a feira vai fazer aí. E FN2 vem aí, vamos ver. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, o hipnotizador, 1, 2, 3, 4. É isso aí, o hipnotizador, 1, 2, 3, 4. É isso aí, o hipnotizador. É isso aí, o hipnotizador, 1, 2, 3. 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 É isso aí, o hipnotizador, 1, 2. É isso aí, o hipnotizador. É isso aí, o hipnotizador, 1, 2, 3. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri